Familiares e amigos de dona Cleonice da Silva Bernardes, depois de mais de 30 dias sem respostas, fizeram na tarde e noite de ontem um manifesto. O intuito é incentivar a população a denunciar. Eles seguraram cartazes e permaneceram na Praça Miguel Rossafa por cerca de uma hora. Sim, nós estamos fazendo esse manifesto porque até então já tem quase 60 dias, nós não temos notícia de nada, o suspeito está solto, o delegado não fala nada para a gente, ninguém fala nada e é o ser humano que morreu, não foi qualquer um. Para a gente está fazendo muita falta. Então a gente quer justiça para que o povo se mobilize a ajudar nós, porque foi uma fatalidade que aconteceu com ela, ela estava trabalhando, essa pessoa fez isso, pode fazer qualquer outra pessoa. hoje foi ela e amanhã, pode ser outras, né, que as mulheres pensem, porque quem passa naquela rodovia, qualquer momento pode ser atacada por ele, ele está solto. Então nós queremos que a justiça se mobilize, nos ajudar, nos dar satisfação do que está acontecendo, que até o momento ninguém sabe de nada, o caso está acaso, ninguém fala. Então a filha dela incentivou de fazer isso para pedir justiça por ela, porque ela estava trabalhando, entendeu, e a pessoa está solta. A noite chegou e o grupo continuou com o manifesto, desta vez em frente à delegacia. A família acompanha o caso bem de perto, mas até agora o autor não foi preso. O marido da vítima está aprendendo a conviver com a dor da ausência de sua companheira. Ah, no momento está difícil para mim, hein. A gente chega em casa, aquela tristeza, aquela solidão, a casa vazia. A gente agora trabalha e a gente tem que fazer todas as coisas de casa, né, coisa de cozinha. A gente está mexendo também numa casa lá também, tem que estar mexendo. Aí ficou o neto comigo também, que mora comigo também, está eu e ele lá na casa, né. Então nós está mexendo nas coisas que ela faz mexer, né, fazendo comida, fazendo café, lavando roupa, não está fácil não. Agora, como é que surgiu a ideia de fazer aí este manifesto aí para pedir justiça? Ah, a gente está fazendo porque, tipo assim, a pessoa que fez isso aí praticamente ainda não foi presa ainda, né. E essa pessoa que fez isso aí com ela, provavelmente se a polícia do tipo não prender, pode fazer com outra pessoa, né. As pessoas até pararam de fazer caminhada no bairro lá por causa desse problema aí. Isso também é uma maneira de chamar a atenção da polícia para continuar a se empenhar ainda mais? Para continuar a se empenhar ainda mais, é isso aí. Dona Cleonice da Silva Bernardes morreu no dia 27 de maio após ser atacada por um homem. A mulher saiu de casa durante a madrugada para trabalhar. No trajeto, foi surpreendida pelo criminoso. A vítima ainda conseguiu ligar para o marido e relatar o ataque. Uma câmera de segurança registrou o exato momento em que tudo aconteceu. Outra câmera também flagrou o autor fugindo do local. Cleonice foi socorrida pelo SAMU, mas não resistiu. Ela morreu no interior da ambulância. O corpo foi levado ao necrotério do Hospital Semil e, posteriormente, recolhido pelo IML. De lá para cá, dois suspeitos foram encaminhados para a delegacia, mas não foram reconhecidos. Em contato com a Polícia Civil de Humarama, fomos informados que o crime segue em investigação.